Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí ó, gostando do vídeo aí ó, dá um joinha, entendeu? Não esqueça de se inscrever no canal aí, gostando dos vídeos, entendeu? E não esqueça também de assinar lá o sininho de notificações, valeu? Mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, eu venho aí cara, mostrar pra vocês, eu comprei o kit das borrachinhas aqui que muitos aí falam, ah difícil encontrar, você não encontra na Volkswagen, ah só encomendando aí pelo Mercado Livre, entendeu? Eu comprei via Mercado Livre na Volkswagen lá em Santa Catarina, entendeu? Fiz a compra lá e comprei o kit, vi as quatro, entendeu? A minha já tava estourada aí, duas estouradas, uma mais ou menos, a de cima também tá ressecada, entendeu? Aí eu irei fazer a substituição e depois passar o KPO cinza aí, entendeu? Pra proteger e depois eu dou uma mão de tinta também, Mas só passando o KPO já protege pra caramba, aí no outro dia eu dou uma, jogo uma tinta ali por cima pra proteger, tá? Mas ó, mostrando pra vocês, é fácil a remoção, entendeu? Eu colhei aqui ó, colhei umas paradrapas aqui, umas fitas adesivas aqui pra proteger pra água não entrar ó, mesmo assim com chuva ó, entra água ó, entra água, entendeu? Conforme pega muita água andando aí ó, como tá úmido aqui ó, sujeira ó, sujeira ó, sujeira. Vou limpar isso aqui agora, entendeu? Aí eu já convido mostrando pra vocês aí a colocação, entendeu? A colocação dessas, dessas borrachinhas aí no fundo do, do step aí, onde fica o step aí, tá? Mostrando pra vocês, o step do polo nunca rodou, tá aí ó, nunca rodou o bichinho, zero, zero, zero. Entendeu? Daqui a pouco eu volto aí com a continuação do vídeo. Um abraço aí. Fala aí galera, beleza? Voltando aí com o vídeo aí, mostrando pra vocês ó, fiz a limpeza, entendeu? Lavei aqui, limpei, seco ó, seco. Essas marcas aí, fica mesmo que a marca do pneu que fica acoplado aí, entendeu? Sujeira aí vai, vai dando esse atrito aí, não sai não. Mostrando pra vocês aqui ó, coisa fácil, fácil, a colocação aí dos tampões, entendeu? Se você pegar por dentro aqui assim ó, ó. Travou, entendeu? Escutou o barulhinho? Travando. Ó. Travou. Mancha mesmo. Porque não fez barulhinho não. Ah tá, travou. Não tinha feito barulhinho não. Aí é que é mole, entendeu? Por quê? Nessa posição por dentro aqui, ele não sai. Se você colocar virado ao contrário, e você apertar de dentro pra fora, ele vai sair, entendeu? Essa posição aqui ó, é pra dentro, entendeu? Tem esse formatinho. Deixa eu pegar aqui o outro aqui, tô voltando, peraí. Peguei ele pra mostrar pra vocês ó. Sujou. Entendeu? Essa posição aqui tem que ser assim ó. Segura aqui no meio e aperta por dentro. Se você colocar ele... Sujo aqui, sujou aqui, bateu no chão ali. Se você colocar ele nessa posição aqui, entendeu? Por baixo e apertar, ele vai agarrar. Mas se apertar aqui dentro aqui ó. Se apertar ele assim, ele sai. Entendeu? Ele vai ficar nessa posição, se botar por fora. Se apertar ele sai. E nessa posição ele não sai ó. Entendeu? Coisa fácil de colocar. E daqui a pouco eu vou colocar isso aqui ó. Fazer a limpeza lá pra baixo quando eu colocar isso aqui. Tá? Se vocês gostando aí do vídeo aí ó. Não esqueça de se inscrever lá no canal. Assinar lá o sininho de notificações, tá? Tô voltando rapidinho aí. Aplicando o KPO por baixo. Valeu? Um abraço aí teu amigo. Carlos, mas olha. Amigos, beleza? Voltando aí com o vídeo aí ó. Mostrando pra vocês aí. Finalizando, entendeu? Não tem erro. Você prepara o KPO. Prepara o KPO. Igual eu preparei aqui ó. Usando com pincel. Entendeu? Fiz acabamento no primeiro aqui já ó. Fiz acabamento no segundo. Vou fazer agora naquele lá. Lá de trás. E naquele outro quarto que tem ali do outro lado. Entendeu? Subindo ali assim ó. Não tem erro. Tá? Se vocês gostando do vídeo aí. Tá? Se inscreva no meu canal. Meu não. Nosso canal né. Sempre tem dicas aí pra ajudar. Os amigos. Valeu? Um abraço aí do seu amigo aí. Carlos Maggioli. Viu? Tchau. 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 Tchau.